Vem aí, Duarte Ribeiro! Fiz exatamente o que devia, Pra te ver chorar, E me ver chorar. Não sei, Se te imploro de joelhos o perdão, Ou se eu te deixo ir, Mas eu vou voltar te procurar. Eu não tá me redimando, De um erro, uma loucura dessas, Que a gente faz, Por um gole a mais. Fui nessa roda, Eu me vi ali sentado, Um peito novo, Sem reação, E você na minha frente, Docemente me estendeu a mão, E com os olhos cheios D'água disse, E foi covardia, Porque fazia, E vou embora. Foi levando a minha paz, O meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço, Nessa vida eu já não sou mais eu. Se tiver um jeito, Me perdoa, Pelo amor de Deus. E todos os amantes já adormeceram, E todas as palavras já se calaram. Já não vivem o mundo em que se perderam, Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, Quero ouvir, Seus passos de volta à minha porta, Pra dizer que me amava, Quando estava longe, E deixar que amanhã junto nos encontre, Que passa a ser vida, Que hoje é só sonho, E que se acabem os segredos, E que se aumente os desejos, E assim quando eu te vejo, Que mude o destino, Que mude o destino, Por um minuto, Que meu corpo encontre seu corpo, Num prazer absoluto, E assim quando eu te abraço, Me aperta em seus braços, Por um minuto, De um jeito que só você sabe, Sabe, De um jeito que só eu sei. Duarte Ribeiro! Oh, Edelson!